Quem não é de São Paulo? Boa. O pessoal tinha gente de Santa Catarina, né? Quanto mais longe, mais vai dando essa dúvida, né? Quanto mais fora do centro vai dando essa dúvida. Tipo, dá pra vender de qualquer cidade, né? Mas isso é possível. Mas se eu tiver aqui, eu não vou fazer e tal. Cara, tem Fortaleza, agora paulistano, né? Então já demoramos pra tomar essa decisão e até ele tava lembrando... Levanta aí só pra galera ver quem você é. Aí. Ele tava lembrando, muito legal, e foi o único show de stand-up que eu fui. Então foi muito fácil lembrar da minha vida. Que a gente saiu de um evento do fórum com o Gui Dubling e a gente foi num show de stand-up comedy ali. E aí hoje também num cenário transformadão já. São Paulo, paulistano, família toda aqui. Obrigado. Boa. E tava lá. Mas não quer dizer que ele veio de lá porque ele não tava tendo resultado lá. É porque ele queria potencializar o resultado que ele já tava tendo, certo? A gente não ficou do zero lá. Então, assim, o que a gente tem que passar a entender quando a gente olha pra essa pergunta e eu conseguir entender isso muito bem é, cara, eu não preciso estar em São Paulo. Quem já tá em São Paulo tem que ter algum benefício estar nesse calço. Certo? Que é o ponto que a gente sempre pergunta. Por que o calço? Não, porque aqui eu tenho isso, porque aqui eu tenho aquilo. Aqui tem tudo. Aqui tem dinheiro, tem fornecedor, tem logística. Tem, cara, o que você quiser tem aqui. Tem Cracolândia, né? Aqui, tipo, você tem tudo, né? Tudo que você acha alto, tem tudo ali. Tudo que você imaginar, tô brincando, Cracolândia não é uma boa coisa. Mas, tipo assim, cara, tem tudo dentro de São Paulo. Só que você não precisa estar aqui. Talvez você precise estar aqui pra alçar voos maiores ainda no teu negócio. Mas a gente tem cliente pessimamente localizado que faz 600, 700, 800 mil reais. Ao mesmo tempo, a gente tem cliente da Paraíba que começou lá, o negócio começou a engrenar, ela montou o negócio aqui. E ela vive no bate-volta loucão dela lá do outro lado. E ela optou por isso dentro do negócio dela. Então, dá pra fazer de qualquer lugar. A única questão é, eu vou atingir limites dentro do que eu faço. E aí, só que, você vai lá assim, atingir o meu limite, cheguei em 200 mil de faturamento, é mais fácil você tomar uma decisão do que quando você tava com 3 mil reais na conta, né? Você não tinha volume, você não tinha dinheiro, você não tinha crédito, você não tinha nada. Então, a gente toma a decisão. Alguns de vocês já me perguntaram, precisa estar no Flex pra poder vender mais? Não sei, às vezes a tua categoria é irrelevante. O Fulfillment de Cajamar já entrega no mesmo dia vários produtos da categoria. Das pessoas que nem estão aqui, que estão no Fulfillment, do outro lado. Mesma coisa lá, né? Rubem e Franca, que são do Rio. Cara, a gente tracionou São Paulo com o Fulfillment absurdamente. Que fez um ano dos diferenciais dentro do negócio. Consigo vender, né? O ser capaz. Tem alguém aqui que acha que não é capaz de fazer isso? Boa. Eu gosto de sinceridade. Aqui. O grande ponto é que ninguém pode querer mais do que a gente. Foi outra coisa que eu aprendi. E eu tinha essa pergunta na minha cabeça, porque eu gero conteúdo desde 2013, eu tocava um negócio desde 2009. A gente fez zero a 500 mil reais até 2015, 500 mil reais mensais nesse negócio. 500 mil reais em 2015 dentro de Marketplace era difícil. A gente estava entre os top 30 lá. A gente era convidado para ir lá em Santana do Panaíba, no Mercado Livre, negociar a ação e não sei o quê. Então, só que quando eu saio, eu vou para o zero do meu negócio. E aí, para mim, é pior ainda, porque se eu não faço resultado no meu negócio, puta, eu ensinei tanta gente, tem tanta gente com resultado. Eu falo, caralho, será que eu não vou ser capaz? Foi o que aconteceu no nosso negócio em 2015. Sentei, criei o negócio, quem já ouviu essa história vai ouvir de novo, mas aí você faz assim como se eu nunca tivesse ouvido, você fala, cutuco do lado, eu falo, caralho e tal. Mas eu cheguei e fiz 8 mil reais no primeiro mês do meu negócio. É bom até, né? Para mim era uma porcaria, eu estava saindo de um negócio de 500 mil reais, eu tinha, tipo, alunos faturando para cacete, a gente estava fazendo um negócio gigante em outros negócios. Eu falei, puta, não é possível que eu vou entregar isso, né? Para o meu negócio. E eu tinha saído, então, não tinha mais salário, o que eu tinha era o meu acordo, que era muito bom, até por tudo que eu já tinha feito dentro daquele negócio, cargo de confiança e tal. Então, eu saí, saí ali para poder respirar por um tempo de uma forma legal, com conta para caramba para pagar, né? Casa comprada, parcela da casa e o caçamba lá dentro. Vendi essa casa, inclusive. Porque eu não ia dar conta de pagar no começo do meu negócio. Aí vendemos essa casa, terminei sem dívida, graças a Deus, com um jetão, vendi o jetão, porque o jetão seguro é caro, né? E tal. Andei com ele uns dois meses, aí depois vendi e passei ele para frente. Mas aí eu sentei, cara, fiz tudo o que eu sabia. E aí a gente fez 82 mil reais, fizemos 3 milhões e 200 no primeiro ano, depois. Então, tipo, eu tive essa dúvida também. Caralho, eu vou fracassar mesmo, né? Vou ter que voltar, voltar não dava. Porque a gente saiu num momento meio... Foi um atrito ali na minha saída. Um choque de... Choque de valores, vamos dizer assim, lá no final. Então, isso me pegou. Só que eu fui lá e fiz. Então, assim, várias pessoas que começaram também... Quem começou achando que não era capaz? Levanta a mão. Aqui, boa. Olhem aí. Olhem aí, entendeu? Tem uma porrada de gente que começou achando que não era capaz. E tá construindo. É fácil? Lógico que não, velho. Não é fácil. Não é uma delícia o tempo todo. Não é sempre gostoso. Entendeu? Mas isso é que faz ter... Senão a gente não tinha ninguém pra trabalhar pra nós. Senão era difícil, né? Os caras falam, Ah, o que você faz ter meu negócio? O que você vai ter meu negócio? Aí você fala, puta merda. Não tem ninguém. E tá tudo bem. Tem gente que não nasceu pra ter um negócio. Tá? E não quer dizer que ele não vá conquistar as coisas dele. Dentro desse jogo. Outra coisa, né? Será que dá tempo? Quem tem tempo sobrando aí? Você tem... Ah, pô. Calma aí. Quantos anos você tem? Treze. Você tá sendo muito subutilizado na operação da sua mãe e do seu pai, tá? A gente pode fazer um alinhamento de processos e funções. Você viu, né? Gravaram essa cena aqui, ó. Então, na próxima cal, a gente já vai começar férias agora, né? Ainda, ó. É isso, ó. Então, férias é maravilhoso pra gente dar um gás. Até porque seu pai e sua mãe precisam... Tem três, né? Três, né, Aline? Três, velho. Dá trabalho, né, velho? Aline e Ribeiro começaram com a gente. Era muito legal. Porque era um no colo, o outro chorando. Aline no hospital, Ribeiro lá. Pera aí, calma aí. Aí entrava na cal, criança no colo. E aí tá tudo grande agora, né? Já tá tudo botando fogo na casa. Treze anos, ó, aqui já, tal. Mandando bala. Mas tempo ninguém tem. E aí eu comecei a entender que eu precisava priorizar coisas. E isso foi virando uma chave no meu negócio. Né? Tanto que eu não tenho vergonha de falar. Até porque muitos também não fizeram ainda. A minha primeira viagem pra fora do Brasil foi esse ano. Dentro do nosso negócio. Foi a primeira vez que eu saí por mais de cinco dias do meu negócio. Não quer dizer que eu não falei com as pessoas todos os dias, tá? Mas eu tenho pessoas de confiança que ficaram. Tinha diferença de seis a cinco horas de fuso. Então, era um pouco mais difícil da gente também. Porque eu tava acordando e eles iam acordar cinco horas depois. Só que foi a primeira vez que a gente fez no nosso negócio isso. E eu tava falando de grana. A gente ficou no nosso negócio por três anos. Tirando dois mil reais de prolabório aí, minha sócia. Não quero dizer que você tem que fazer isso, tá bom? No seu negócio. E não era porque a gente não tava fazendo faturamento. A gente já tinha nove funcionários naquela época. Só que era algo que a gente entendia. Não tinha filho. Ela também não. Então, a gente falou, cara, podemos se privar? Podemos, cara, nos privar. Sem problema algum. Né? E aí eu já falei da casa, das coisas. Tudo que a gente faz. Aí agora que a gente foi pra fora, a gente quer uma todo ano, então... Ah, tem que planejar. Não, não. Parcela dez pra frente que você faz meio que vem. Foi o que a gente fez. Fui com a Luana, ela ajudou a escolher. Aí eu voltei um dia de viagem, passei na Azul. Passei o cartão em dez. Graças a Deus que não cheguei a SMS, né? Lá. Passei o cartão em dez. Cheguei com coisa e falei, pronto. Agora programa o que a gente vai fazer aí, porque ela gosta. E aí ela fez. Então, o tempo é realmente uma escolha de prioridade dentro da nossa vida. E eu, encerrando essa parte do tempo, eu vi isso do meu tio, quando eu não liguei. E ele é meu padrinho. E eu não dei parabéns pra ele no dia certo. E aí eu liguei no dia seguinte. Hoje tem o WhatsApp, é muito mais fácil, né? Você vê a família inteira, todo mundo lembra. E você já entra, já põe um tio, um beijo, te amo, parabéns, felicidades e tal. Mas pra ele, pra meu padrinho, pra minha madrinha, eu ligo todas as vezes, né? Que isso dá uma importância maior. Vocês estão ficando velhos também, né? Então isso dá uma... Só que aí ele falou assim, aí eu falei, ô tio, desculpa, ontem tava corrido, puta, não deu tempo. Ele falou, não, não, tudo bem, não precisa dar desculpa. Eu entendo que eu não era uma prioridade ontem do seu dia. E verdade, não era mesmo. Eu tava fazendo uma cacetada de coisa do outro lado. Só que aí eu nunca mais falei, não deu tempo, né? Falo desculpa o atraso. E aí começa o parabéns quando você esquece. Só que isso fez eu entender muita coisa dentro do nosso negócio. E fez eu entender que pra eu ter tempo pro que era importante, eu precisava formar um time competente dentro do nosso negócio. Tá?